Em busca de praticidade e economia de tempo, muitos brasileiros estão abrindo contas em bancos digitais. Essa modalidade, além de prática, oferece isenção de tarifas em muitos serviços. Até um milhão de contas são abertas por mês no país. Na correria do dia a dia, as pessoas querem cada vez mais praticidade. A busca por economia de tempo e agilidade é o que tem contribuído para o crescimento no número de bancos digitais. Instituições que não possuem atendimento presencial e todos os serviços, desde a abertura da conta ao esclarecimento de dúvidas, podem ser feitos pela internet. Cristiano passou a usar bancos digitais há um ano, possui cinco contas e todas as transações do trabalho como advogado e da vida pessoal são feitas pelo celular. Praticidade, a rapidez nas transações e a segurança. Porque acabo que eu emito os boletos, eu recebo os pagamentos dos meus clientes e eu não corro o risco de ficar andando com dinheiro o tempo todo. Uma pesquisa do grupo BCG de consultoria aponta que a cada mês são abertas entre 500 e 1 milhão de contas nessas plataformas. A estimativa é de que hoje já existam 15 milhões de contas abertas em bancos digitais só no Brasil. Sempre que eu observo algum cliente ou algum colega já está usando algum cartão de um banco digital, já oferece a transferência na hora no celular, então eu acho que já está acontecendo, eu acho que demorou foi a chegar aqui na nossa sociedade o banco digital. Para abrir uma conta num banco digital, basta instalar o aplicativo no celular, fazer a captura de documentos e informações, além da coleta de assinatura, e então passar a usar os serviços. A partir do momento que você tem mais segurança, mais comodidade, mais praticidade, mas dependendo da concorrência dos bancos que atuam ou irão atuar em tal mercado, faz com que o serviço, o preço seja competitivo. Mas muitas vezes a relação custo-benefício, a pessoa paga um pouco a mais para um determinado serviço, mas ele tem mais agilidade, tem mais comodidade, tudo isso o cliente tem que levar em consideração na hora de definir que tipo de agência ele vai utilizar, que tipo de banco, as vantagens e custos que ele tem para usar tais serviços. A tendência é de que os bancos digitais se consolidem nos próximos anos, aumentando a abrangência. Os próprios bancos tradicionais estão investindo mais nesse tipo de serviço. Tecnologia que agrada a muitos, mas ainda há quem prefira ir a uma agência física e resolver tudo pessoalmente. Eu gosto muito de tratar também com o humano, sabe? A senhora não abre mão do cara a cara? Não. Eu acho mais confiável às vezes. A senhora não abre mão do cara, não abre mão do cara, não abre mão do cara.